E aí galera, beleza? Hoje estamos de volta com Dragon Profect. Agora nós estamos no mapa novo. No mapa seguinte. Agora é em Corrala. Vamos prender o Arctunnel. Simbora. Bom, nessa danjinha aqui, eu acho que ela é o único raro que é bem fácil do cara achar. Porque ele é o único que tem capicine quando ele aparece. Simbora. Só os zumbis, esqueletos. Só os zumbichão. E aí, eu vou pegar o arctunnel. Eu estou com um arctunnel. Praticamente, eu vou pegar o arctunnel aqui. E o raro do SDG é de uma cara que eu vou pegar. É uma família que eu acho os dragões muito feios, cara. É da família dos planadores. Não, não é? Isso é foro, amor? Não, não. Dessa vez eu não me lembrei de operar. Bom, se eu não me engano... Só fora? Caraca! Bom, o Haru não apareceu. Aqui não teve cutscene. Não teve cutscene e não apareceu. Só que tem bicho que não acaba mais. É, bem aqui. O Haru, que é o Phantom, ele aparece bem aqui. Bem no final desse turno. Vou chamar a galera. Ah, essa galinha aqui não dá pra pegar. Não tem um ataque. Não tem um ataque. É, sim. Não tem um ataque. Não tem um ataque. Ah, que é isso. Vem cara, eu rodei e ainda estou sendo... Peguei... Nossa, sai subiado... É bem que eu estou nível alto, se não tivesse eu teria morrido Porras... Depois eu vou dar um belo destino para essa galinha Fazer um assado Morra! Nossa, parabéns Consegui acertar 1 E o infinito que tem aqui Vem galera, tem tudo atraso no momento Colossos arrombados Hoje eu estou meio lento Eu sou muito lento, cara Vamos lutar com o boss Que é super bonitinho Olha só como ele é bonitinho Coisa linda Coisa linda Rapaz Vai Vai Eclipse O macho Olha só com todo punido Todo bom Acho que para que ele é só Sai E morreu E morreu E... Vamos ver o que ele dropou É... É... Vai que vem a receita Mesmo sendo nível baixo Sempre bom É... Vamos ver se o... Anciente apareceu Nessa DG aqui É o Anciente no Rock Rock não, eu sempre sei que fosse Rock mas não é É Hulk Anciente Hulk Errou Lembra que eu falei que o... Tem duas ponta aqui, né? Uma aparece o Phantom e a outra aparece o... O... O Dancer Vamos lá ver se ele apareceu Olha, ainda tem bicho vivo, cara Vivo não, né? Muto Vivo não, nada E... O Anciente Nada também Bom, a localização dele tá aqui Tá aí também Junto com a imagem dele Eu já mostrei Deus Bom Nada Bom, galera Era isso Tô ficando por aqui Ah, antes disso É engraçado, cara É porque aqui Esse cara sempre respawna Ele morre mas ninguém ressuscita, cara Na real Aparece o outro, quer ver? Olha só E agora que eu falei Ele não vai aparecer E agora que eu falei Ele não vai aparecer Toda semana Era isso Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau